Boa tarde Pedro, em direto para a CDC TV, hoje está a ganhar 2-0, o que é que se vê assim? Boa tarde, há jogos que temos dificuldades em explicar, a primeira parte já não estava a dar grandes indicações, apesar de termos controlado por completo, já não estava a dar boas indicações, não estávamos a conseguir ser dinâmicos, não estávamos a conseguir fazer bem o nosso jogo, apesar da qualidade dos jogadores estar a trazer alguma superioridade e ter criado algumas oportunidades, mas acabou por ser um jogo algo parado, também se calhar um bocadinho estratégia do Chafei, e normalíssimo, ir à nossa casa tentar se calhar retardar o máximo resultado, e no intervalo acabámos por falar um bocadinho isso, foi o que eu disse, havia pouca coisa a corrigir taticamente, mas havia mais, não digo atitude, que eu acredito que os jogadores tivessem com atitude, mas faltava um bocadinho de energia ou de vontade de fazer melhor ou de seguir melhor. Acho que na segunda parte entrámos melhor, e isso acabou por justificar, acabámos por conquistar um pênalti, tudo bem, também com a substituição acabámos por ser melhores, mas depois também a substituição acabou por ter a alteração tática que fiz na equipa, acabou por, se calhar, ter um bocadinho de peso no resultado, e eu digo isto como treinador, o mais fácil de seguir-se a final, porque depois estávamos a ganhar 2-0, era impossível, aconteceu o que aconteceu, porque nós acabamos de fazer os dois golos, mas acabei por apostar, no jogo contra as centrais, acabei por apostar que padrinho na esquerda, mas estávamos a precisar de alguma qualidade de decisão, e de alguns cruzamentos de segunda linha de boa qualidade, e ele acabou por trazer do 0-0 para o 2-0, foi com essa alteração tática, e acabámos por conseguir chegar ao 2-0, pensávamos que já tinha as substituições, aí se calhar optei por refrescar, e eu não gosto muito de fechar as equipas atrás, porque acho que acabámos por oferecer o jogo, e achei que o jogo estava controlado, e decidi manter a estrutura, substituir de lugar por lugar, e acabámos por sofrer dois golos, que para mim, na minha opinião, se calhar um bocado, mais de mérito do serveiro, do que de mérito do chafé, que acaba por, no primeiro, nós oferecermos o golo, e eles acabam por acordarem o golo, e começar a ter atitude à procura, e acabam por ser felizes, e conquistar o segundo golo, não há muito mais a dizer, é... Parece-me que quando o serveiro fez o segundo golo, o chafé parece não acreditar o que poderia chegar ao segundo golo, Não, não, foi o que eu estou a dizer, não, eu senti mesmo que eles morreram, nós acabámos por ter o controle do jogo, o jogo estava mesmo, parece que só faltava o apito final, é a realidade, e nós acabámos por nós mesmos dar um tiro nos pés, São coisas que não controlas, que não é com decisões táticas, que não é com decisões técnicas, que não é com substituições, é o jogador na hora, que tem umas vezes um azar, outras vezes falta de concentração, e acaba por meter o adversário no jogo, e depois sofremos o que temos que sofrer, acaba por ser um castigo, mas acaba por ser um castigo merecido, porque quem está a lutar para ser campeão não pode estar a ganhar 2-0 em casa, e até que o resultado positivo do adversário, não sei como acabou, mas na altura resultado positivo, tínhamos que fechar a casa a sete chaves, como se costumou dizer, não é defender, mas manter a mesma qualidade que tivemos até ao 2-0, bastava isso, e que nem tinha sido, não ia ser dos nossos melhores jogos, não ficasse 2-0, mas era manter a mesma consistência do jogo, manter a mesma concentração, manter a mesma... aí não percebo. O Chafei existiu, porque pensou que o jogo estava acabado, mas acho que o Sarveira também acabou por desistir do jogo, aí permitiu que o Chafei voltasse a entrar no jogo. Marquinho, apesar de não estar a passar uma fase fácil, pareceu-me entrar muito bem no jogo, porque é que pertence? Sim, o Marquinho, sim, está a passar uma fase complicada na vida pessoal, e nós estávamos todos com ele, e tinha vindo a ser titular, acabou por esta semana, e a nossa ideia inicial, a minha ideia inicial era muito ao titular, só que acabámos por fazer uma observação, não faço sempre todas as equipas, e acabei por ver o vídeo até do jogo dos arcos com o Chafei em casa, e achei que podíamos explorar bastante as bolas paradas, mas, nesse sentido, acabei por optar com o Pedrinho, no sentido de provocar, de ter alguma eficácia nessas bolas paradas, o que não aconteceu, mas acabei por ter razão, porque nós acabámos por só na primeira parte ter 12 cantos e alguns livros, e a minha ideia era um bocadinho explorar essa qualidade do Pedrinho, que o Marquinho não tenha em bolas paradas, e sabia que o Marquinho também está no bem, está bem, melhor do que nunca, quer no jogo psicológico, quer no jogo psicológico, que nos podia, se precisássemos, e confirmou-se, que nos podia trazer alguma coisa do banco, através da sua capacidade técnica, da sua explosão, da sua velocidade, é um jogador que em 5 minutos pode mudar um jogo, coisa que o Pedrinho, pelas qualidades que tem, é um excelente jogador, mas que em 5 minutos não traz isso, porque é um jogador que vai partindo de outras coisas, e confirmou-se, o Marquinho entrou, entrou com uma excelente atitude, podia entrar chateado, podia entrar desanimado, não, entrou com uma excelente atitude, e foi ele que nos mexeu com a equipa, e depois a equipa do 0-0 em 2-0, é o responsável que num golo ganha o penalti, e no outro é ele que ganha, que faz a repressão da bola, então só a Bóssia para a Pereira fazer o golo, mas depois não conseguimos, a chama que o Marquinho nos trouxe, acabou por não se manter no resto da equipa, e acabámos por... Os dados dos acabaram por ganhar com um penalti que ficou antes de Alcabar, e eu tive a oportunidade de ver, é penalti. Podíamos estar aqui agora a falar de mil coisas, mas o que é certo é que é penalti. Se verem para tolo, o que é que estamos a tomarmos? Tá, eu já estava, já não dependia de nós, mas tínhamos conseguido diminuir a vantagem, de 4 pontos para 2 pontos, tínhamos falado este ano desta semana, até na meia-final da taça, que tínhamos 6 finais, e que tínhamos todas as condições para ganhar, e tínhamos, estávamos a ganhar 2-0, isso demonstra. Neste momento, ficam a faltar 5 jogos, são 5 pontos, é uma margem muito, muito difícil de dar a volta, acredito que eles se vão unir, com a qualidade que têm como equipa, com os jogadores, a maturidade que têm de equipa, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, até porque nós temos jogos, jogos difíceis também, e acho que, com o resultado de hoje, não sei, vamos ver como a equipa vai reagir, mas, a minha opinião, é que sim, é muito, muito difícil, impossível, não é, não é impossível, mas é muito difícil, chegar ao título, hoje não é um dia bom, para estar a falar disso, porque hoje, pá, a energia é completamente, completamente, muito divertista, e negativa, e fomos, sentes isto, sentes a fugir das coisas, sentes que trabalhaste, principalmente no jogo, quero dizer isto, mesmo, agora falei, posso ter tido uma má pressão tática, quando estás alinhado a zero, pá, é, há coisas que não se explica no futebol, às vezes, não é só, porque não é para o melhor que trabalhos, nem sei, hoje, não tenho muito para te dizer, relacionamento a isso, relacionamento ao título, pá, acho que, que temos que continuar a dignificar o símbolo que carregámos ao frito, sem dúvida, temos que entrar em todos os campos para ganhar, mas, já não entendemos nós, e agora ainda muito menos, agora ainda conseguimos dar uma margem ao adversário, de poder, de poder contrair uma derrota, e de poder contrair um empate, e mesmo assim, estar na luta pelo título, para uma finalíssima, e isto, se nós ganharmos tudo até ao fim, é, por isso, em cinco jogos, muito difícil, pá, mas vamos continuar a lutar, e fazer o nosso. Vamos, vamos esperar que os arcos tropecem, e nós, temos que ganhar os nossos jogos. É o que resta. Pedro, felicidade com a resta campeã. Obrigado.